Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música O IBGE divulgou na quinta-feira, 17 de agosto, os resultados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio Trimestral, que apontou a queda no número de desempregados no Rio Grande do Sul. Os dados estatísticos mostram que o número de novos empreendedores cresceu cerca de 5,3% e o número de trabalhadores com carteira assinada caiu 3,1%. Tudo isso é reflexo da atual situação do país, em que empreender e criar as próprias oportunidades se tornou mais fácil do que procurar empregos. Música